Muito feliz por estar aqui, por fazer parte de um grande clube, é um sonho de tornar-se realidade e mal posso esperar para pisar o relevado vestido de vermelho. Foi realmente difícil chegar aqui, não sei se acreditava que era possível chegar aqui tão rápido, acreditava sim que chegaria ao topo um dia, hoje posso dizer que estou na primeira liga, num grande do futebol português e é um sonho de tornar-se realidade. Acho que cada jogador para onde vai quer jogar e quer fazer o máximo de minutos possível. Espero conquistar títulos neste grande clube individual, é manter a forma que tenho tido e melhorar como é claro. Foi-me tudo bem desde a cidade, desde o clube, das pessoas que estão envolvidas no clube, é o que eu posso dizer. Foi tudo cinco estrelas, receberam-me super bem como receberam a mim e a primeira impressão que tenho tido tem sido espetacular. Podem esperar sempre tudo de mim, vou-me entregar a 100% pelo clube, estou cá para ajudar, sou mais um para ajudar e isso é o meu pensamento. Podem esperar!